É isso mesmo, Marcos Ruschel. Amanhã, 8 horas da noite, acontece no Parque dos JIC, a encenação aí da peça Messias da Paz, Paixão de Cristo. Aliás, o diretor, seu Antônio, que está aqui comigo, Antônio Lopes, gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso telespectador como é que vai funcionar essa encenação, até porque sexta-feira santa, quinta-feira santa, a gente tem todo um feriado abusivo à Igreja Católica e todos os católicos. Esse espetáculo não tem cor religiosa, ele é um trabalho de cunho social, que tenta trazer uma discussão sobre a sociologia cristã, independente de cor religiosa. Discute acontecimentos pouco conhecidos na Bíblia, mostra todos os envolvimentos do homem Jesus Cristo, o que ele fez, por que fez isso, por que era perseguido, por que teve de ser ele a pessoa escolhida para ser julgado, a revelia, na madrugada, morto, crucificado, o que significavam os seus milagres, as suas curas. É um trabalho muito bacana para reflexão. Um espetáculo que é belíssimo, vai trazer uma cidade cenográfica única no estado do Rio Grande do Sul, com os palácios dos reis da época, do Herodes, do Pilatos, o Sinedro, o prédio da Santa Ceia, o portal de entradas magnífico, até oito metros de altura. E são cerca de 120 atores, é isso? É, nós não podemos precisar os 120, mas vai variar entre 120 e 150 atores. Papéis principais, centrais, são 76. Em torno de 70 são de lajeado. Os demais são da região, Marques de Souza, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Estrela, Teutônia. Depois vem atores profissionais de Porto Alegre. Tem o Tony Filho, que é um ator premiado no Rio Grande do Sul, que faz o protagonista o Jesus Cristo. Temos Paulo Boca, outro ator consagrado, profissional e professor da Casa de Cultura Marquintana. Temos um modelo aqui de lajeado profissional, que é o Fábio Farah. Temos outro ator profissional que vem da Serra Gaúcha, que é o Fábio Broker. Enfim, é um espetáculo que une profissionais, grupos amadores e comunidade em geral. Com relação à duração, a gente já deu para notar que é um espetáculo muito grande, tanto na parte de cenografia quanto no número de atores. É um espetáculo que vai durar bastante tempo para quem for até o Parque do Zico. Ele dura duas horas e dez minutos, mas são duas horas e dez minutos que o público não percebe passar. Em 2010, para ter uma ideia, no final do espetáculo, o público aplaudiu de pé, permaneceu, inclusive depois dos abraços, dos agradecimentos, o público não conseguia retirar o pé. Por que acontece isso? Porque ele não é um espetáculo cansativo. Ele alterna muitos momentos, inclusive drama, com um momento de descontração. Nós mostramos um Cristo alegre na entrada triunfal de Jerusalém, dança, brinca. Nós mostramos, para quebrar o gelo, o momento do bacanal de Herodes, um momento dramático, cênico, de uma comédia maravilhosa, e que faz com que o público possa respirar. Então, alternando os momentos de dor com os momentos de mais tranquilidade, nós fazemos com que o espectador permaneça ativo do início até o fim. Tá certo. Então, reforçando, eu convite para o nosso telespectador, para todo o público de Lajeado e região, compareça no Parque dos Dicas amanhã, 8 horas da noite, para comparecer e, com certeza, aplaudir mais uma vez de pé essa peça tão bem produzida pelo pessoal. Com imagens de Felipe Stefani e Marcos Stout, para o Jornal da Univates.